A madrugada mostra o quanto nosso coração é barulhento A madrugada só incomoda quando você ainda não aprendeu a ficar em paz sozinho Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela virar dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema, são várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse bar de novo Conveniência tá fechada, eu tô é doido Eu tô é doido Gosto de me sentir assim no meio Robin Hood Que chegou da guerra jogando dinheiro na favela Eu falei pra não desistir Que a gente ainda ia brotar num mustangão branco ferro lá Não sobe, desce, vai e volta A gente aprende que o que importa é não se importar demais Se for preciso a gente corre atrás Mas se for preciso até nunca mais Com licença aqui que nossa escola é nossa rua Vivência mais com pressa tipo esse pé na lua Ontem eu vi dois parceirinhos roncando forte numa poche Até os fantoches que era inimigo aplaudindo Desce pra pista pra ver como que é nosso rolê E até pode chover, gelo não vai derreter Tô indo abastecer lá no portinho do ABC Já peguei o narquilê e aquelas lá do privê deu bom A Maroca é choque nos alto-falante Nas 26 houve dia estimulante E sem diploma na estante o moleque venceu Problema seu, hoje é marcha nos rasante Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema São várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na ponta desse bar de novo O conveniência tá fechada Eu tô é doido, eu tô é doido Minha loucura, minha felicidade surge A lucidez só chega quando o dia arraia Não deixe que os problemas acabem com o seu sono Mas deixe o sono vir quando for pra você sonhar Quando a carência supera todas suas razões Escolha pode se tornar suas desilusões Eu pelos bololô no embalo de solidões Bebendo pra esquecer as mancadas das relações Mais uma vez amanheceu E eu tô sentado na mesa do bar Eu não sei o que aconteceu, só tô aqui Com outra garrafa de vodka Ontem foi open boy e eu sou mais um maluqueiro da quebrada Tudo só serem vinil das devoadas Sou bandoleiro, amante das madrugadas Vamos viver que a vida é única Não se iluda Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos e um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema São várias revoadas É foda mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse bar de novo O conveniência tá fechada Eu tô é doido, eu tô é doido Expecialidade, um baratadunco, um baratadunco e um lucro Expecialidade, um acto grande Expecialidade, um breaking, misturado Expecialidade, fica com vista